Eu já fiz dois vídeos aqui no canal falando sobre como ligar Smart TV LG com a Ecodot e Alexa, né? Só que muita gente ainda está tendo problema, umas ligam, outras só desligam e vice-versa. Não consegue chamar canal, não consegue fazer nada. Então, eu estou trazendo para o canal o vídeo desse aparelho aqui, que é o aparelho de casa inteligente da Positivo. É um produto bem barato, inclusive, e eu vou deixar aí na descrição o link de compra também. No entanto, nesse vídeo eu só vou mostrar como estar fazendo o aparelhamento do dispositivo casa inteligente pelo modo AP, o Access Point. A configuração completa com detalhes está aí na descrição, bem como estar configurando os comandos de voz pela Alexa. Aqui no aplicativo, então, vou clicar em novo dispositivo, conforto e automação, Smart Control Universal, entrar com o modo AP. Esse modo AP é um pouquinho diferente, você vai ter que segurar por 5 segundos, né, até a luzinha começar a piscar. Depois que ela começar a piscar, pressione novamente o botão, reset por 5 segundos até o controle piscar lentamente. Porque a primeira instância vai piscar mais rápido e na segunda vez ele vai piscar mais lentamente. Então, eu vou fazer o procedimento aqui e eu vou até mostrar para vocês. Eu vou segurar por 5 segundos, vai começar a piscar. Ó, está piscando rápido, vou segurar de novo para piscar lentamente. Ó, está piscando lentamente, está vendo? É nesse momento que agora vamos clicar em próximo. Selecione a rede, aqui em Wi-Fi, nós vamos escolher a rede com os nomes que ele apresentou ali. E aqui para mim está aparecendo Smart Life. Então, vamos clicar em Smart Life. Conectado. E aqui está dizendo sem internet, claro, porque está conectado pelo modo de Access Point. E agora sim, parear dispositivo. Codote aqui, não vou dizer o nome para não ativar o de vocês aí, já falou que encontrou o dispositivo, né? Porém, aqui no próprio aplicativo ainda não apareceu. Agora sim, demorou um pouquinho.